A CIDADE NO BRASIL 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 Lua Aleluia Aleluia Poderoso Deus Eterno Pai En nome de Domo Senhor Jesus Pai Abra o céu 한 nesta noite Jerabilbo A tua graça sobre cada vida sobre cada coração aviva tua igreja endes Viva a tua obra, Senhor, que cada louvor desta noite, você venha chegar no trono da tua graça. Ó meu Deus, Senhor, vai cada testemunho, seja para o livro do teu nome. Abençoa cada ministério, meu Deus, que está aqui conosco nesta noite. Nós te clamamos e te surpreendo em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas e graças ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Abençoa cada ministério da Santa Ana dos Apóstolos, que está completando 28 anos de existência. E nós estamos aqui em três dias, que é o dia 8, 9 e 10, vai terminar amanhã a fechadade aqui para a glória do nome de Jesus. É louva a Deus pela vida dos irmãos aqui na congregação, nosso dirigente, com seus obreiros e obreiras, trabalhar o pônito. Glórias ao Senhor para chegar nesse ponto que está aqui. Que Deus recompensar cada um grandemente. Aleluia. Pelo esforço de cada um pelas obras do Senhor. Nós vamos prosseguir o louvor, em nome de Jesus, glórias ao Senhor. O grupo é o Shaddai, nos Apóstolos, está preparado? Glórias ao Senhor. É, para vir louvar em nome de Jesus, aqui na congregação, em nome do Senhor Jesus. Enquanto o grupo prepara aí, prepara o pretexto, que estão aqui conosco nesta noite, pastor Cício, da Igreja San André, de Deus de Nova Vita, né? Glórias a Deus aqui em cima, consumando a sua congregação, os obreiros que estão aqui, em nome de Jesus. Pastor Francisco, pastor Francisco? Pastor José Antônio, pastor José Antônio, qual ministério? A Igreja San André, de Deus de Padroeira, louvado seja Deus. Tem mais alguém com o Senhor? A sua esposa, que de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia. É uma alegria ter os irmãos aqui conosco, também a esposa do pastor Cício, está aí. Glórias ao Senhor Jesus. Dá quatro segundos aqui, os que estão aqui pela primeira vez, visitando esta vida, nesta festa, esta noite. Levante a mão pela primeira vez, com glórias ao Senhor. A Igreja, diga-se comigo todos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Agora o doméstor de Jardim. Agora o doméstor de Jardim. Já dá pra bem pra frente de novo, Jesus. Agora o novo doméstor. Glórias ao Senhor. 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 Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus 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 Vamos se lhe faz bem para reverenciar o Senhor, bem? Amém, Jesus Glória a Deus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo de Deus Mas graças a Deus Que já nos deu a vitória Por nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Assim eu cumprimento a Mãe Igreja com a paz do Senhor Jesus Vamos ter a alegria, Jesus Antes de louvar, eu queria agradecer a cara Obrigado Que convidamos E hoje estar aqui nesta noite Amém Queria agradecer a cada um E que Deus abençoe a cada um Ao pastor Cristo que está aqui Juntamente com a tua igreja Ao pastor Zé Antônio Que aceitou o convite para estar aqui Nesta noite Glorificando o nome do Senhor E festejando conosco mais um aniversário da igreja E mais outros ali Irmãos que convidamos E estar aqui nesta noite também Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um Vamos ouvir a mim O que estiver nos adjuje Amém? Amém, irmãos? 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 Seja o mundo, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, vai se fechar, quando o homem é Deus, se a doença vier, ele é Deus, se curar, eu sou. Se tudo der certo, mas se não der, não te pode julgar, minha fé não está firmada, as coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é, Ele vem, sim, amém, somente dele, mas ninguém, amém, seja o mundo, amém. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, vai se fechar, quando o homem é Deus, se a doença vier, ele é Deus, se prato é Deus, se a doença vier, se a doença vier, a doença vier, ele é Deus, si, amém. Eu vou adorar pelo que Ele faz, eu vou adorar pelo que Ele é. Aí o que eu venho, sempre serás bem, se Deus quiser, 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 se a porta abrir, mas se deixar continuar a vida, se a doença vier, vem, 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 vem E se você crê, meu irmão, e chegou aqui em ver, você é saída do ar, porque Deus é Deus, não importa as circunstâncias da minha vida, Deus será sempre Deus, meu irmão. Vamos com a alma e forte, levo a nome do Senhor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, vai se deixar, mas se não fizer, se a força vier, segurar Deus vou, meu Deus, não é certo. Em torno ao Senhor Jesus, como a ouvir passou assim Senhor? Palmeu! Glória a Deus, Jesus, saudão pelos papaios do Senhor Jesus, amém? Amém! Olá, eu sou o pastor Eugênio, Deus abençoe, aprendi muito com o pastor Eugênio, eu cheguei para cá o pastor, estou um dos primeiros, né, que eu conheci, e estou muito feliz com a minha esposa, com alguns membros da igreja, muito feliz de estar com vocês aqui, porque eu sou testemunha da trajetória desses 28 postos, não é isso? É, não é fácil não, só Jesus vai dar força, eu sou testemunha de vítima da luta que o pastor Eugênio passou, e não vai deixar de passar, mas a vitória é grande no nome de Jesus, porque a obra que é de Deus, ela se mandou em pé, porque ela é firmada na rocha, o próprio Jesus disse, não é na areia, é na rocha, esse ministério é firmado em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, eu sou testemunha disso, nesses anos todos, eu estou aqui no Taquariu, da luta do pastor Eugênio, da grandeza do pastoreio dele, em primeiro lugar pensando nas vidas, ser importante, o livro de Atos, ele nos ensina isso, o evangelismo, aí, né, Atos é o evangelismo, é o índio do Senhor, isso é importante, a gente cumprir o índio de Deus, e é para isso que nós estamos aqui, amém? Eu gostaria de fazer uma oração, encosta de oração, querendo oração, vamos orar conosco, Deus, Jesus, porque não deixe o futuro de ação de graça, né, nesta noite, vamos orar, Jesus, comece a dar glória, 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 sabemos e sentimos a Tua Santa Presença neste lugar, queremos que Deus agradecer a Ti, Senhor Jesus, por esses 28 anos que o ministério, meu Pai e esse anos, meu Pai, do Senhor graça, força meu Deus, ao meu servo porque a Tua glória está neste lugar Pai querido que nesta noite não sejam diferentes, é um culto de ação de graças é um culto festivo mas queremos ver milagres queremos ver prodígios meu Deus, pessoas aleluia, sendo impactada pelo Teu poder Pai querido, é para isso que estamos aqui, para cumprir o índio do Senhor venha fortalecer Teu servo todo o corpo operático que acompanha Ele, meu Deus para que essa obra continue ganhando vidas para o Teu reino, meu Pai Pai querido, nós Te agradecemos e cremos, Jesus que o Senhor está aqui pronto para atender o amor, a oração o louvor que é aleluia para neste lugar Pai querido, em nome de Jesus confirma a Tua bênção em nome do Senhor Jesus que eu não confere também Amém? Amém! Que Deus abençoe em nome de Jesus Amém? Amém! 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 Vamos assentar Olha irmãos essa congregação ela está aqui pelo milagre do Senhor Amém! 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 Aqui nós já passamos muitas batalhas muitas lutas e houve um tempo que eu tive uma luta muito grande aqui nessa congregação Glória a Deus uma luta muito grande aqui e eu tinha um obreiro e um obreiro na época e o velho com o Barbe e o André e a esposa do irmão Barbe nós lutando nós vinha de lado com a vista que a vez que eu estava dirigindo o grupo aqui eu estava eu sozinho e mandou as pessoas passarem a porta e eu ia embora tem uma noite que eu falei assim passa aí o Senhor que eu vou aqui vender salão ou não aí eu entrei no carro e o Senhor me lembrei lá para cima o pastor Elison foi o filho assim aí parei perto da igreja dele fiquei parando assim Senhor desce ele ou não? o Senhor disse assim desce vai embora porque eu vou te dar vitória aí eu fui para o monte orei orei Deus viu que a visão que a igreja estava cheia de gente estava aqui cheia de obreiros e aí eu falei vai que Deus falou que vai essa obra vai ser restaurada vai ser restaurada e no nome de Jesus não vai parar e nós íamos visitar essa família amada do Diário do Alante é um servo do Senhor que eu louvo a Deus pela vida dele e a família dele nós conhecemos muitos anos nós nunca troquemos uma palavra assim é só comunhão e alegria louvo a Deus pela sua vida pela sua família e eu me lembro que uma noite estava uma mata orando em favor dessa família aí eu falei Senhor Senhor vou lá fazer a última vez e aí orando a Deus orando e o Senhor me deu um sinal assim de luz eu falei nas maras do Senhor no domingo eu vi nesse domingo foi tida a vitória Deus tocou no coração de todo mundo e eles começaram a vir eles começaram a vir e para a glória de Deus estão todos aqui eu sou esposo os Deus vindo filho só Jesus para segurar a mão de vocês para nós trabalhar com o Senhor nós continuamos nessa missão maravilhosa aqui também está a nossa irmã juventina tchau Obrigado.